Lento 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 Ver 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 Imagem 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Jovem 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 Conversa 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 Sonho 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 Cofinho 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 Fritar 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 Volae Volaebol 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 Lento Lento Ver 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 Imagem Imagem Com licença Com licença Jovem Jovem E Conversa 32 Cofinho 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 Fritar Volaibol Volaibol Boca 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 Orgulho 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 Cultar 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 Golpe 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 Pescoço Pintura 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 Agora 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 Volta 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 Dormir 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 Floresta 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 Boca Boca Orgulho Orgulho Coltar Coltar Golpe Golpe Pescoço Pescoço Pintura Pintura Agora Agora Volta 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 Dormir Dormir A floresta A floresta Pele 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 Bode 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 Ponte 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 Mão 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 Pulgaz 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 Cura 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 Elnav 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 Comprar 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 P P P P Desculpa 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 Péle Péle Bode Bode Ponte Ponte Mão Mão Pulgar 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 Cura Cura Aeronave Aeronave Comprar Comprar pé pé desculpa desculpa chapéu 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 elogio 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 ausente 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 sujo 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 bonita 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 pato 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 tigela 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 inferior 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 porta 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 medo 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 chapéu 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 e o Elogio Elogio Ausente Ausente Sujo Sujo Bonita Bonita Pato Pato Tigela Tigela Inferior Inferior Porta Porta Medo Medo Dinheiro 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 Chão 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 Ampla 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 Filho 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 Dinheiro Filho País 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 Pegaço 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 Claro 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 Tio 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 Herói 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 Vesibol 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 Dinheiro Dinheiro Chão Chão Ampla Ampla Filho 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 País País Pegaço 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 Claro Pegaço 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 Vésibol Vésibol Dizer 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 Sobrinho 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 Escova 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 Chantar 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 Exame 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 Osso 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 Cor 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 Outono 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 Romance Romance Segue 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 Dizer 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 Sobrinho 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 Escova Escova Chantar 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 Cor Outono Outono Romance Romance Tsegue Tsegue Pegue 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 Ventoso 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 Segredo 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 Crida 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 Joelho Prisão 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 cinzento doente 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 ensinar 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 mãe 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 pega pega ventoso ventoso segredo segredo querida querida joelho joelho prisão prisão cinzento cinzento doente doente ensinar 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 mãe mãe orar 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 vegetal 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 Dados 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 Trabalho 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 Castanho 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 Urso 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 Curtar 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 Chique 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 Orelha Elefante 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 Orar Orar Vegetal Vegetal Vados 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 Trabalho 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 Castanho Castanho Urso 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 Orar Orelha Elefante 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 Clima 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 Grosso 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 Bravo 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 usar 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 palco 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 somente 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 tênis 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 apreciar 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 torre 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 clima clima grosso grosso bravo bravo usar 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 palco palco somente 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 tênis 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 apreciar 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 torre torre aguarde 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 feio 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 buraco 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 quer 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 Venha 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 Grande 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 Vestem 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 Régua 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 Dab 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 Saia 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 Aguarde Aguarde Feio Feio Buraco Buraco Quer Quer Venha 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 Grande 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 Vestem Vestem Régua Régua Dab 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 Saia 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 Cedo 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 Chegado 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 Fresco 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 Alto 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 Pegar 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 Nadar 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 Experimentares 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 Cozinha 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 Aluna 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 Tia 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 Cedo 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 Chegar Chegar Fresco Fresco Alto 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 Pegar 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 Nadar 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 Experimentares 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 Cozinha 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 Aluna Aluna Tia 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 Relógio 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 pequeno cadaira cadaira feliz 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 mudança 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 apagador 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 puxar 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 ler 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 doces 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 bravo 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 relógio 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 pequeno 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 cadeira cadeira feliz 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 mudança 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 apagador 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 Bravo Bravo Cheio 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 Gis 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 Amarbo 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 Vejo 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 Rocha 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 Algaria 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 Sinum 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 Ponto 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 Caro 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 Perna 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 Cheio Cheio Giz Giz Amarbo Amarbo Vejo Rocha 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 Alegria Alegria Fino 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 Ponto Ponto Caro Caro Perna 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 Morrer 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 Passar, 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 terminar, terminar, terminar. Terminar, em, 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 dente, dente, dente. Dente. Rã. 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 Viver. 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 Mandar. 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 Quente. 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 Futebol. 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 Morrer. Morrer. Passar. Passar. Terminar. Terminar. Em. Em. Dente. Dente. Rã. Rã. Viver. Viver. Mandar. Mandar. Quente. Quente. Futebol. Futebol. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco Toque 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 Carne 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 Vermeiro 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 Gostar 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 Estômago 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 Atrás 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 Latido 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 Músculo 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 Seco 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 Carne 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 Porco Toque Toque Carne 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 Verdeiro 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 Atrás Latido Latido Músculo Músculo Seco Seco Lavar 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 Encontrar 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 Guarda 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 Manter 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 Visita 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 Presente. Enviar. 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 Moeda. 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 Prata. 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 Levar. Encontrar. Encontrar. Guarda. Guarda. Manter. Manter. Visita. Visita. Triste. Triste. Presente. Presente. Enviar. Enviar. Moeda. Moeda. Prata. 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 Pes. 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 Pobre. Tesouras. 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 Sennheis. Sentar. 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 Negrau. 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 Negrau Interruptor 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 Doce 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 Barato 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 Guache 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 Vaca Guache 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 Guense 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 Tesouras, tesouras, sentar, 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 negrau, negrau, interruptor, interruptor, doce, doce, barato, barato, gás, vaca, vaca, mensagem, 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 fêmea, 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 velho, 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 fora, 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 costeleta, 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 que seja amanhã que seja amanhã que seja amanhã que seja amanhã LOUCO 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 COM FAMO COM FAMO COM FAMO COM FAMO MÉDICUM 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 PLACA 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 MENSAGEM MENSAGEM FÊMEA FÊMEA VELHO VELHO FORA FORA COSTELETA 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 CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ LOCO LOCO COM FAMO COM FAMO COM FAMO MÉDICUM 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 PLACA werden PLACA CRONAMA CRONOGRAMA 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 Arroz. Arroz. Certo. 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 Baixa. 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 Paj. 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 Weże. Veja. 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 Responda. 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 Faca. 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 Cavalo. 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 Escrever. 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 Cronograma. Cronograma. Arroz. Arroz. Certo. Certo. Baixa. Baixa. Pai. Pai. Veja. Veja. Responda. Responda. Faca. Faca. Cavalo. Cavalo. Escrever. Escrever. Tartaruga. 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 Comer. 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 Bicicleta. 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 Baixo. Baixo. Vasco Água 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 Anel 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 Punt 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 Azul 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 Ódion 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 Virar 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 Tartaruga 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 Comer 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 Bicicleta 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 Baixo Baixo Água 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 Ponte. Azul. Azul. Ódio. Ódio. Virar. Virar. Saltar. 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 Academia. 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 Viagem, 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 calça, 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 calça. Mosca 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 Fácil 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 Lugar 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 Pensar 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 Juquita 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 Pausa 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 Saltar 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 Academia Academia Viagem 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 Calça Calça Mosca Mosca Fácil 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 Lugar 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 Pensar Pensar Juquita Juquita Pausa Pausa Selvagem 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 Ferver 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 Senhorita 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 Ombro 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 Vender 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 Conhecer 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 Amor Nublado 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 Descansar 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 Chuteiras 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 Selvagem Ferver Ferver Senhorita Senhorita Ombro Ombro Vender Vender Conhecer Conhecer Amor Amor Nublado Nublado Descansar Descansar Chuteiras Chuteiras Professor 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 Legal 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 Ficar de pé 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 Verde 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 Muito 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 Ficar de pé Fr Rig jamais V Toc two El TRANCAR CASAR 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 JORDIN 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 EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU PROFESSOR 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 LEGAL LEGAL FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ VERDE 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 MUITO MUITO FORMIGA 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 TRANCAR 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 CASAR CASAR JORDIN 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 EU VOU EU VOU AMARELO 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 Cantar 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 Gumbairo 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 Tio 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 Vivo 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 Difícil Dirigir 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 Bambida 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 Batata 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 Socorro Socorro Amarelo Amarelo Cantares Cantares Bambairo 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 Crião 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 Hélio Crião 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 socorro acertar 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 falar 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 por aí por aí por aí por aí por aí juntos 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 vai 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 contra 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 boa 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 mover 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 mentira 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 sozinho 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 acertar 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 falar 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 por aí por aí por aí juntos juntos Vai, vai, contra, contra, boa, boa, mover. Mover, mentira, mentira, sozinho, sozinho, gato, gato, gato. Gato, crescer, 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 crescer. Diversica. 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 Família. 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 Colocar. 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 Aprender. Vitória. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Cotovelo 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 Língua 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 Gato Gato Crescer Crescer Verifica Verifica Família Família Colocar Colocar Aprender Aprender Vitória Vitória Depois de Depois de Cotovelo Cotovelo Língua Língua Fraco 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 Ents Ents Antes 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 Contagem 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 Pimenta 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 Por 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 Frio 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 Através 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 Caçar 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 Policial 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 Gravata 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 Fraco Fraco Antes Antes Contagem Contagem Pimenta 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 Pôr 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 Frio Frio Através 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 Molhavam Oficial 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 Almoço 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 Rir Rir De volta 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 Leite Embos 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 Faço 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Preto 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 Molhado Molhado Oficial Oficial Almoço Almoço Rir 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 De volta De volta De volta De volta É Leite 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 seguir emprestado preto preto dança 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 pergunte-se 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 Exposição 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 Preencher 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 Memória Caderno 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 Geleia 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 Flor 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 Frango Frango Dança Dança Pergunte Pergunte Filha 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 Exposição Exposição Preencher Preencher Memória Memória Caderno Caderno Geleia 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 Flor 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 Frango Frango Empurrado 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 Cor 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 Corre Corre Contar 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 Cão 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 Sobrinha 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 Águia 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 Cozinhar 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 Avô 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 Cola 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 Valdhã Ar Cozinhar Empurrar, empurrar, cor, cor, contar, 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 cão, cão. Sobrinha, sobrinha, águia, águia, cozinhar, cozinhar, avô. Cola, cola. Bombear, bombear. Imenso. 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 Livro. 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 Ótimo. 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 Rápido. 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 Ótimo. 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 Meçã. 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 Obrigado. 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 Velozes. 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 Tubarão. 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 Imenso. Imenso. Livro. Livro. Ótimo. Ótimo. Rápido. Rápido. Ovo. Ovo. Export. Export. Maçã. Maçã. Obrigado. Obrigado. Velozes. 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 Tubarão. Tubarão. Fortuna. 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 Rat. 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 pipa enfermeira fábrica transportar 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 desenhar 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 dentista 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 mau 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 turm 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 fortuna fortuna rato rato pipa pipa enfermeira enfermeira fábrica fábrica transportar 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 port l Dentista Mau Mau Tor Tor Serpente 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 Braço 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 Pão 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 Sanduíche 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 Escolher 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 Novamente 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 Caminhar 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 O longo O longo O longo O longo Repousa 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Serpente Serpente Braço 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 Pão Pão Sanduíche Sanduíche Escolher 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 Novamente Novamente Caminhar Caminhar O longo O longo O longo O longo Repousa 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 Com sede Com sede Com sede Olho 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 Estude 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 Amiga 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 Gritar 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 Mesa 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 Convite 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 Esperança 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 Esperar 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 Vale 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 Azidar 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 Olho Olho Estude Estude Amiga Amiga Gritar Gritar Mesa Mesa Convite Convite Esperança Esperança Esperar Esperar Val Val Azidar 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 Costa 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 Preocupação 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 Borboleta 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 Peito 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 Açúcar 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 Ervilha 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 Compreendo 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 Patrão 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 Avô 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 Fumaça 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 Costa Costa Preocupação 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 Borboleta Borboleta Peito Peito Açúcar 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 Patrão Avô Avô Fumaça Fumaça Choro 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 Leva 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 Precisar 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 Mate 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 Humano 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 Sorriso 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 Refeição 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 Sengue 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 Pate 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 Lição 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 Choro Choro Leva Leva Precisar Precisar Mate Mate Humano Humano Sorriso Sorriso Refeição Refeição Sangue 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 Pate Pate Lição Lição Boa 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 Forte 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 Osso 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 Comida 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 Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Lapis 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 Corpo 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 Casal 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 Camisa 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 Peis 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 Osso 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 Camis Capem 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 Camis Amaz Lápis Lápis Camisa Coelho 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 Tarfo 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 Garfo Nariz 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Açar 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 Voto 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 Dedo 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 Coelho Garfo Nariz Nariz Sala de aula Sala de aula Dedo do pé Dedo do pé Jardim zoológico Jardim zoológico Assar Assar Voto Voto Dedo Dedo Ter Ter Dedo 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 Dedo